Hoje, no nosso giro pelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, você vai ver o que está sendo feito em Recife. Na capital pernambucana, modernidade é a palavra de ordem. Recife trabalha duro para dar infraestrutura e facilitar o deslocamento dos turistas. A Arena Pernambuco é a maior obra do estado para a Copa do Mundo de 2014. É um estado de futebol com padrão internacional. A arena começou a ser construída em julho de 2010 e deve estar concluída em fevereiro do ano que vem. Com 73% da estrutura finalizada, mais de 4 mil operários trabalham 20 horas por dia. O estádio é inteiramente novo. O estádio está sendo construído em São Lourenço da Mata, município localizado a 19 quilômetros de Recife. Tem uma área construída de 134 mil metros quadrados e terá capacidade para 46 mil pessoas. Investimento de 532 milhões de reais. E você sabe por que o estádio tem o nome de arena? Qualquer lugar que você estiver dentro da arena, você vai se sentir próximo. Você vai se sentir como se estivesse quase dentro do campo. Parece até que Recife virou um grande canteiro de obras. São nove conjuntos de obras de mobilidade urbana diretamente ligadas à Copa do Mundo de 2014. Elas estão distribuídas pela região metropolitana de Recife e o investimento é de 2 bilhões de reais, incluindo recursos do governo federal e do governo do estado de Pernambuco. 45% dos empreendimentos vão estar concluídos até dezembro do ano que vem. O restante no fim do primeiro semestre de 2014, pouco antes do começo do Mundial de Futebol. As obras vão garantir aos pernambucanos uma maior mobilidade urbana. São mais de 100 quilômetros de vias para o transporte público. O grande legado que se fica objetivamente para o cidadão pós-copa é justamente essa questão da mobilidade urbana. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje nos grandes centros urbanos. A Via Mangue é outro destaque em Recife. Ela vai desafogar o trânsito no sentido da praia de boa viagem para o centro da cidade e vice-versa. Também vai servir como corredor para o transporte coletivo. E as obras visam exatamente dar a melhor condição para que o ônibus possa trafegar diferente ou sem estar competindo com o transporte individual. Fazendo com que nos corredores segregados ele tenha uma velocidade maior e o tempo de percurso menor, trazendo com isso mais conforto à população que utiliza esse sistema. As mulheres também têm vez nas obras de Recife. A Naíse usa pincéis e tinta para sinalizar a obra e fez um painel especial para o Brasil em 2014. O metrô também está recebendo investimentos. São 196 milhões de reais na compra de 15 novos trens. Eles vão se somar aos 25 que já existem. Nove deles são modernos como este. Por isso, uma nova estação está sendo construída. Com a ampliação e modernização da malha metroviária, os usuários devem passar de 280 mil para 400 mil até a Copa de 2014. Sem contar os turistas. Eles vão levar apenas 40 minutos para chegar ao estádio da Copa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma